Olá amigos, olá amigas do canal Lourdes Alves, no seu canal de homenagens, Luto no Reggae Maranhense. Faleceu a pioneira do reggae feminino DJ Negaglícia, na capital São Luís. Lúcia Helena Silva Landim, faleceu aos 47 anos de idade, em decorrência de um aneurisma cerebral. Ela estava internada desde o dia 20 de fevereiro no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, na capital São Luís. Após apresentar um sangramento no nariz, faleceu no último sábado, dia 24 de fevereiro de 2024, depois de uma parada cardíaca. Ela tinha 47 anos de idade. Nascida em 15 de fevereiro de 1997, era dona de uma voz potente e abriu o caminho para outras mulheres no Reggae Maranhense. Centenas de admiradores acompanharam o cortejo no carro de corpo de bombeiros, passando pelo centro de São Luís até o bairro Vinhais, onde fica localizado o cemitério Parque da Saudade, onde ela foi se aputada. Negaglícia, com inspiração para muitas outras mulheres no Reggae, desde um filho de apenas 13 anos de idade. Jovem ainda, a pioneira do Reggae Maranhense, DJ Negaglícia. Pelo 47 anos de idade, ela sofreu de um aneurisma cerebral e teve uma parada cardíaca. Nossos vossos e pés atos, familiares, amigos e fãs do Reggae Maranhense. Esse é o canal Beldes Alves, o seu canal de homenagens. Beldes Alves.